A metropolã garante para sexta-feira o início do transporte do catamarã até a Zona Sul de Porto Alegre. Mas a gergues que faz a regulamentação desse serviço ainda não autorizou o funcionamento. Mesmo com o impasse, as passagens para a Zona Sul da capital já começam a ser vendidas esta semana. A CatSul, que já operava o catamarã com a linha intermunicipal entre Guaíba e Porto Alegre, começa a vender os bilhetes na sexta-feira. O custo vai ser de R$ 5,00 para Porto Alegre e de R$ 7,35 no trajeto metropolitano. Nós tomamos todas as precauções jurídicas necessárias para que essa integração aconteça. E no dia 19 nós vamos estar operando junto com a linha metropolitana, a linha urbana. No entanto, a concessão do transporte é intermunicipal. Por isso, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Gergues, questiona a legalidade da rota dentro de Porto Alegre. A agência vai definir uma posição nesta quinta-feira, véspera do início da operação. Para o superintendente da Metroplan, o interesse público deve prevalecer frente aos detalhes jurídicos do projeto inicial. Não há nenhuma ilegalidade em defender o interesse público e do usuário. Então, está autorizado a embarcar em qualquer estação, a não ser que o município de Porto Alegre proíba, mas ele já disse que não vai proibir. A IPTC afirma que se a operação for negada, vai criar uma linha urbana de catamarã ligando o centro à zona sul de Porto Alegre. A IPTC afirma que se a operação for negada, vai criar uma linha urbana de catamarã.